No Mais Amigos, eu estou aqui ao lado do vereador França, autor da propositura, que hoje fez a entrega de duas importantes comendas, honrarias aqui da Câmara Municipal, que é o título de cidadão. França, hoje eu percebi que durante o seu discurso, você falou com muita propriedade dos dois homenageados. Acredito que você foi muito certeiro na escolha desses dois nomes para receber essa honraria hoje. Como é que você se sente, tendo tido um evento tão prestigiado pela família dos homenageados? Como está seu coração após essa solenidade? Ok, Marcos Aurélio. Boa noite, senhores e senhoras. Hoje, para mim, é um dia importantíssimo. Não só para os homenageados, mas por todo esse desejo que eu tinha de dar a esse cidadão, essas duas pessoas que, na verdade, têm feito um trabalho relevante ao nosso município. E, assim, o Júnior é tudo aquilo, o Júnior é tudo aquilo que a esposa dele disse, e mais alguma coisa que ela deixou de dizer. É um homem simples, é um homem honrado, e é um homem que, quando se diz, ele escreve, pode dizer e ele escreve, e assim de baixo. Ele sela com o dedinho. Então, assim, sabe Marcos Aurélio? É muito gratificante eu, numa sexta-feira dessa, estar com você também aqui, sabe? Marcos Aurélio. Muito obrigado por você também estar aqui, fazendo essa cobertura desse evento. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos ouvintes, do blog. Assim, hoje, para mim, completa um ciclo de... De nascimento, de aqui no Eusébio, né? Como todos sabem, eu cheguei aqui em 98 como empresário, comecei e depois fui fazendo esporte, mas sempre buscando, e apaixonado pelo Eusébio, né? Sempre buscando desenvolver o município, como o município referência dentro do esporte, dentro do mundo empresarial, por acreditar no crescimento desse município, né? E hoje, tendo coroado com esse título dado como cidadão eusebiense, é muito gratificante para a gente, muito emocionante realmente saber que o que a gente fez aqui no Eusébio vai continuar fazendo, tem um respeito do povo do Eusébio por nós. A quem você rende o muito obrigado? A todos os eusebiense, né? Esse é um... Todo o carinho onde eu chegava, a gente era bem recebido, né? Sempre buscando a humanidade, a responsabilidade com o próximo. É... Fazendo aqui uma particularidade, quem você gostaria muito que estivesse aqui na plateia hoje, mas que não pôde estar porque fez sua viagem, é uma pessoa muito especial para você? Isso, é nosso amigo Germânio Antônio, que eu tinha como segundo pai, né? Que partiu para o Oriente Eterno, mas ele está presente aqui, né? Isso é um título também dele. Essa retrospectiva que a solenidade proporciona, né? Esse momento de você relembrar os resultados positivos, mas sabendo que cada resultado positivo, cada vitória, ela foi trabalhada, foi galgada em cima de muito esforço, de muita superação. Então não existe vitória sem superação. E essas superações, elas fazem com que a gente vá relembrando, relembrando, e aquilo realmente emociona, porque nada foi fácil. Se dentro de uma vida normal, principalmente dentro do esporte, que às vezes não é tão valorizado, e a gente tem que ir, nós é que temos que fazer com que ele seja valorizado. Nós que acreditamos no esporte, é que temos que mostrar que o esporte tem seu valor. E como é que eu consigo, como é que eu vejo a maior parte, o esporte ter valor, é quando ele está atrelado à educação. Nós não podemos pensar o esporte pelo esporte, mas sim o esporte pela formação. O esporte proporcionar ao seu praticante, seja de qual forma for, algo que o eduque, algo que o forme para a vida. Isso é fundamental. Quando a gente consegue isso, a gente consegue tornar feliz a humanidade, pelo aperfeiçoamento dos costumes. E isso é importante. Quando isso acontece, com certeza atingimos os nossos objetivos. E agora vem a responsabilidade maior para com o município de Eusébio. Olhando o retrovisor da vida, a quem fica o muito obrigado de hoje? Olha, a todos que acreditarem em nós. E aí fica cada vez mais o compromisso. Quanto mais você sobe, mais você tem responsabilidade com todos. Quem marca o nosso tempo faz história e a notícia passa por aqui.